Tô gravando mais um vídeo aí pra nós ver aí, véi Como é que é minha fazenda e minha moto de novo, né? Eu já gravei um vídeo pra vocês ver E é isso aí, mano Tem que ser louco, véi Sabe como é que é a parada, né? Isso aqui é a fazenda onde eu moro Pra quem não conhece, né? Eu vou filmar um vídeo aqui Pra vocês verem aí como é que é minha casa Falou, mano? Então, beleza Preste bem atenção É isso aí, aquela casa ali Não vai dar pra vocês verem muito certo Deixa eu pôr um zoom aqui É a minha casa que eles tão se reformando E eu tô morando numa casa ali embaixo Tá detrás desse bambu que tá me atrapalhando aqui A casa que eu moro é muito legal Aqui eu tô num Num Como é que eu posso falar pra vocês? Deixa eu ver Um pátio Que eu acho que eles Não dava ração pros cavalos aí, ó Essa porcaria, mano Aquela lá é onde eu moro Aquela casa lá, ó Aquela casa é onde eu moro Aqui a soja, né, velho Tá pra colher Tá verde ainda, mas Vai colher um dia, né? Se eu morro mais cês Eu, né? Sou gato demais, né? Ah, moleque Aquela bola preta no céu, vai Trem louco Já, 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 já Já, já, já No céu, ele é doido. Caralho. Voador, que trem, velho. Ó. Estão vendo? Estou filmando essa bosta aqui. É preciso acreditar em mim, ó, onde eu estou aqui, ó. Ó pra vocês verem aí, ó. Não é possível que vocês vão falar que eu estou mentindo. Não é possível falar que eu vou pra ela, velho. Ó lá pra vocês verem. Ó. Caraca, velho. Que desgama é aquilo? Moço, velho. Só eu que vejo uma porcaria dessa, velho. Onde eu já estou aqui, ó. Ó. Vai tomar um zinho desse, velho. Fica mexendo pra um lado e pro outro. Aí, galera. Moço, essa bosta, vocês vão ter que acreditar nisso. Senão, velho, eu tenho as caixas aí de vocês, velho. Sumindo, ó, devagarzinho. Pera aí. Ó, vou mostrar direito aqui de vocês, ó. Eu tô na roça aqui, no estrada. Pra vocês querem saber. Tava lá atrás, ó. Ô, louco, velho. Ó o trem. Lá em cima. Pô, aí tá sumindo. Deixa eu ver. Sumiu, velho. Tem um porte de luz aqui, ó. O trem vazou dali, mano. Ô, velho. Eu filmei esse trem aqui. Vou lá mostrar pra minha mãe. Agora nem se liga em mim aí, velho. Falou pra vocês aí, velho. Tchau. Tchau.